Olá, meus amores! Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês essas plantinhas que eu ganhei hoje. Ganhei de uma amiga. Ela veio hoje me visitar, levou umas mudinhas aqui das minhas plantas e me confidenciou que tinha umas... que havia ganhado umas samambaias, porém que ela não era muito assim fã das samambaias e pediu para que eu fosse buscar. Aí eu fui buscar, olha só que coisa mais linda. Essa aqui está mais lindona. Vou cuidar delas, estão meio judiadinhas, ó. Vou trocar o substrato, vou fazer um novo replante. São samambaias muito bonitinhas, essa daqui é a mais judiadinha, olha só, que dó. Mas eu vou cuidar, está num vaso grande, bonito. Me deu também essa brilhantina, que é uma plantinha muito linda, lembra bastante a minha infância. Também está meio judiadinha. O substrato dela está bem... está bem judiadinho aqui, mas eu vou cuidar direitinho para que ela possa renovar. Olha essa outra samambaia aqui também. Eu achei um arraso, um espetáculo. São samambaias simples que eu gosto muito. Olha isso, que fofa. Vou cuidar dessas mocinhas direitinho e vou mostrar para vocês como ficaram essas samambaias com o tempo. Vou mostrando para vocês aí o andamento, como é que elas ficaram. Olha só, essa aqui é uma lindinha, ela é bem simples, mas é uma samambaia muito linda, gosto muito. Essa aqui está até com um buracão aqui na terra, que eu acho que foi arrancada, muda alguma coisa, né? Vou fazer um substrato bem legal, bem saboroso para elas e vou mostrando para vocês aí como é que ficou essas meninas, tá bom? Gente, eu fiz esse vídeo aqui para mostrar para vocês essas meninas que eu ganhei e como elas estão hoje e como vão ficar depois, daqui uns dois, três meses, para vocês verem como elas vão ficar diferentes e bonitas, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe, deixe o comentário e venha fazer parte da família Flores em Vida. Um beijo a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, gente!